um rd4 que eu recebi que é uma raridade, vamos ver se vai pegar aqui ó vamos ver se vai pegar aí ó rd4 n2 que significa o que? aqui ó tá vendo essas duas entradas aqui? N2 ali, significa que ele tem duas entradas auxiliares deixa eu movimentar aqui, aqui ó, não sei se está pegando bem, Blaupunkt, Made in Portugal isso aqui é um rd4 dos primeiros vtr, é uma raridade isso aqui, poucos tem vtr aqui, vamos ver a fabricação dele ó, vamos ver se vai pegar ali, tá vendo ali ó, 2006, é curioso que esse rd4 tem até um cooler, não sei se vai dar pra ver ali ó, aquilo ali é um cooler no dissipador e a potência desse rádio 10 milhões de vezes superior ao rd4 convencional então, vamos habilitar ele agora, deixa eu botar aqui só no colocar o bip dele já é monstruoso vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, então eu já tenho aqui ó, mostrando como é que faz a habilitação né, deixa eu ligar ele aqui ó, o bip dele é monstruoso é inacreditável e ao mesmo momento que ele dá o bip, ele corta o sinal de áudio também olha só que loucura é muito mais potente que o rd4, rd45, rt6, muito mais potente, é brutal, se eu tirar dali o rd4 agora e colocar o rd45 que eu tenho, o bip não chega nem perto monstruoso monstruoso esse bip aqui cadê o outro rádio? eita, sumiu que bip insuportável vai ter que ficar o bip aí até eu, deixa eu desligar essa luz dois dias ali, pra quem já viu o meu projeto esse rádio aí vai um salve pro Henrique Mota esse tá ligado das coisas rádio raríssimo tá vem nos VTR, fabricação Portugal da Blaupunkt não sei se outros países fabricam mas é raridade Picasso tem também tá, C4 Picasso tem Peugeot 3008 que tem também são raros, raros raros porque e é os únicos que dá pra habilitar a segunda entrada auxiliar deixa eu ver a cor do led lá então esse caminho que eu tô fazendo é pra gravar o chassi né realmente por enquanto esse bip infernal parou esse vídeo aí de como gravar chassi, já tem tá o que que eu faço, vou gravar o chassi aqui do meu carro pra parar de bipar e vou habilitar a entrada auxiliar 1 e 2 dessa vez então aqui no código VIN tava o chassi de um VTR chassi de França né vou apagar isso aqui outro chassi aqui e vamos telecodificar feito, telecodificação efetuada tá vamos sair daqui peguei esse rádio aqui completamente cru não tá habilitado nem auxiliar 1 tá, mas vamos lá então configuração rádio esse notebook é uma carroça então vamos lá carregador de CD isso aqui é pra quem quer usar USB box tá eu vou deixar já presente tô pra receber um USB box depois eu vou fazer um vídeo decente aí gravando como habilitar USB box e testar melhor ele vai ficar um pouco longo amplificador ausente ausente 307 CC também algumas raridades tem tá também vem pode vir esse RD4 sensor de estacionamento ativado afinal era um VTR né então aqui entrada auxiliar 1 ausente tá vamos habilitar ela vamos habilitar ela entrada auxiliar 1 para ver que já vai aparecer entrada auxiliar 1 telequodificação OK quer ver lá no computador lá vamos ver olha lá entrada auxiliar 1 ó aqui tá o rádio vai ficar buscando entrada auxiliar 1 agora vamos para a mágica que é auxiliar 2 qualquer RD4 vai ter essa função aqui tá como ausente mas pode habilitar que não vai adiantar nada não a maioria não deixa nem habilitar olha que curioso esse tipo de RD4 aqui tá que é o RD4N2 telecodificação efetuada toda coisa que não acontece nos outros lá no computador de bordo ó tá lá ó entrada auxiliar 2 isso é muito raro né então vai ter rádio tá sem antena entrada auxiliar 1 entrada auxiliar 2 pra quem deixa eu apertar a tecla molho aqui pra ficar bonitinho aí agora sim ficou legal então o rádio tá procurando lá entrada auxiliar 1 tá com algum rio tá com algum rio tá com algum rio bom contato com os alto-falante aqui então é isso aí entrada auxiliar 2 somente nesse tipo de RD4N2 que é além de dizer RD4N2 no adesivo, atrás ele vai ter duas antenas inclusive vamos acessar elas aqui agora vamos ver como é que está a configuração de antena então aqui, número de antena, duas duas antenas ativas então só que por enquanto não vou mexer só para deixar claro vou fazer uma leitura de erros aqui, porque está conchado ali, deve estar com uma ponta com os alto-falantes tabela de iluminação, que é a intensidade do LED eu sempre costumo deixar em 100% isso aqui já fiz vídeo disso também aqui a luz do painel fica do rádio quer ver, deixa eu ligar lá o LED normalmente ele vem bem fraque, não sei se vai pegar o GoPro está deixa eu confirmar aqui para ver como é que vai ficar isso vai pegar para mim não mudou nada, já devia estar 100% então fechou, está aí então o único RD4 com duas entradas auxiliares entrada auxiliar 1, mais uma vez rádio, entrada auxiliar 1 e entrada auxiliar 2 a pinagem ali não é nada difícil, onde vai a mesma entrada auxiliar 1, só é nos outros pinos ali pinos 1, 2, agora não me recordo então é isso aí gente só para deixar exposto a esse tipo de rádio que é raro de se achar eu consegui um aqui VTR 3008, C4 Picasso maioria que vem 100% França e ainda assim não são todos, são poucos isso aí, vamos fazer uma leitura de erros agora no rádio e está encerrado, valeu